Música Todos vocês aceitando todas as sugestões, 3, 2, 1, olhos abertos, uma salva de palmas para os nossos astros. Vamos conhecer o pessoal, é sempre um prazer receber a galera aqui no Santo Agostinho, obrigado a todos vocês pela presença, é muito legal receber vocês aqui no show, tá? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Seu nome? Você é muito pedido. O que é? Você é muito pedido. O que é, CC? Você é? O que é? Cocô? Vê esse cocô. O que foi? Seu nome? Camila. Camila, você veio com quem? Deixa eu pegar aqui. Não, não, você veio com quem? Você veio com quem? Com meu marido. Com meu marido. Tá ali. Bem-vinda, tá? Tá bom, pode chegar pra lá. Tá bom, desculpa. Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? Não, não, não. Só pensei que era Garnier. Tá bom. Obrigado, tá? De nada. Seu sapato é tão bonito, viu? Obrigado. A gente já conversa, então. Tá bom, Camila? Tá bom. Pode falar. Você é bem simpático. E você é bem fininho. Eu tenho... Eu vou tomar banho depois, tá? Tá bom. Tudo bem? Seu nome? Cristine. Cristine? Você veio com quem, Cristine? Com a Flávia. Ah, tá ali. Bem-vinda, tá? Você conhece os dias da semana? Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta. Depois da quinta é o quê? Fala pra ela. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado. Tem sentido. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado. Depois da quinta é o quê? Fala, fala. Sábado. Sábado. Zú. Seu nome? Ana Luíza. Ana Luíza. Você veio com quem? Com o meu tio e com a minha tia. Tá legal. Explica pra ela quais são os dias da semana. Segunda? Segunda, terça, quarta, quinta. Zú. Sábado, domingo. Não existe zú. Tá tudo errado, não tá? Não vai, pai. Não, não. Não é só a vez. Quantos dias tem a semana? Sete. Conta. Segunda, terça, quarta, quinta. Sábado. Domingo. Falta qual? Zú. Ai, ai. Tudo bem, querida? Beleza. Seu nome? Alexandre. Primeira vez no show. Tudo show, primeira vez. Tá gostando? Tô gostando, tô gostando. É bom, né? É bom, é bom. Obrigado por ter vindo, cara. Você veio com quem, hein? Eu vim com uma galera aqui, ó. Que eu não tô nem enxergando direito. Ah, é? Ali. É gostoso, né? É maneiro. Bom demais, né? É. Tá sentindo bem, então? Você tá cheirosão, hein, mano? É bem gostoso, né? Que perfume que é esse aí? É. Depois eu te passo. Porque, assim, se eu te falar, assim, é importado, né? Aham. E aí, se você passar muito, aí você vai sair na rua e a galera vai ficar, ah, nossa, te parando na rua. É cheirosão mesmo. É bom, né? É. Depois passa mesmo, sério. Passa, sim. Obrigado, viu? Vou soltar aqui minha mão pra eu continuar. Valeu. Valeu. É bom o perfume? Não. Não, né? Não. Você veio com quem? Com a minha mãe e minha irmã. Ah, legal. Já tinha vindo no show? Não. Primeira vez, né? Não. Tá gostando? Não. Tá uma bosta também. Você gosta da sua mãe e da sua irmã? Não. Não. Quer voltar lá pro seu lugar? Não. Quer ficar aqui, então? Não. Não. Perfume é bom? Não. É bom pra caralho. Não dá pra entender o que você fala, né? É. Não, né? É, não mesmo. Achei maneiro. Não. Não, achei bom. Não, não. Não, né? Tá bom. Obrigado, viu? Obrigado por ter vindo, viu? Seu nome mesmo, desculpa? Denise. Bem-vinda, Denise. Seu nome? Rafaela. Rafaela, tá gostando? Sim. É a primeira vez no show? Sim. Ah, já tinha vindo antes? Sim. Sim, né? Você veio com quem? Meu namorado. Seu namorado, né? Vai separar? Sim. Cadê o namorado? Cadê? Tem que perguntar. Tá ali, tá filmando, hein? Tá ali, tá bem aqui, né? Legal. Obrigado por ter vindo, viu? Tá gostando do show? Sim. Quer voltar lá pro seu lugar? Sim. Mas você tá gostando e quer voltar? Sim. Você acha que ela tá gostando? Não. Vocês são amigas? Sim. Vocês conhecem? Não. Então vai, vai lá. Qual que é o seu nome? Aline. 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 Primeira vez no show, Aline? Não. Não? Já tinha vindo no show, já? Não. Agora ferrou, mas tudo bem. Interessante. Deixa eu te perguntar, quantos dedos você tem em cada mão? Pegou, né? Cinco. Cinco. Cinco mais cinco? Dez. Isso. Levanta as mãos assim pro pessoal ver. Eu vou passar aqui, ó. Faz um pouquinho mais pra cá. Eu vou passar e você conta em voz alta pra gente. Pode ser? Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove. Nove. Dez. Depois do nove, dez. Depois do dez. Dez. Não. Não. Dez e... Onze. Onze. Onze dedos. Você tem, viu? O Aline. Você tem a vantagem, né? Você tem dois a mais que o Lula. É dois a mais. Onze. Vantagem, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez. Onze. Dá mais aí. Quem nem sabe a Branca de Neve? A Branca de Neve, que tem os anõezinhos? Sim. Era Branca de Neve e quantos anões? Não sei. Nossa, não aprendeu? É. Errou, né? Eu vi que você tá assim, por dentro, se remoendo, né? Qual é o seu nome? Ah, não sabe? Ah, não sabe. Ah, esquerdo tirou, né? Esqueci o nome dela logo no começo. Toca no seu nariz, você lembra. Karina. Karina. Você rada, né, Karina? Estranho. Estranho, né? Porque faltou o quê? Bete. O Bete, é. Não tem Bete. Hã? Não tem Bete. Mostra pra levantar. Ó, aprende. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, Bete. Bete. Nove, dez. O dela tem dez dedos, ó. Tem dez. O meu também. Não. Ó lá, ó. Você não tinha onze? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove. Bete. Tá esquecendo do Bete. Bete. Ó, você não responde. Quer ver? A branca, de neve. Anões. Tem? Bete, anões. Bete, anões, é. Bete, anões. O James Bond, você conhece? Que é o espião. Uhum. Zero, zero. Bete. Aprende aonde? Na escola? É. Quem não sabe? Vai, volta pra escola? É, volta. É, foi ligeiro. Valeu. 3, 2, 1, olhos abertos. Olhos abertos. Alexandre, né? Tudo bem? Tudo. O que aconteceu aí, irmão? Não sei. Ó, ali, ó. Show de hipnose cômica, não é de dança. Dança cômica não, velho. Tá desculpado, mas atrapalha o show, tá? Tá bom. Senta aí. Que é normal, né, pessoal? A gente só vem no show, soltam as músicas pra vocês se divertirem. Mas às vezes a pessoa sente vontade de dançar, mas atrapalha. Isso realmente atrapalha muito o show. Só que a pessoa às vezes quer dançar e isso atrapalha demais, demais. E aí o show é de hipnose, não é de dança. 3, 2, 1, olhos abertos. Não é possível. Olha aí. O que que é? Não sei. Cara, show de hipnose, não é de dança. Você leva ele lá, Sérgio? Eu vou ter que te colocar de castigo, que não dá pra continuar assim. Alexandre. Vai lá. Você tá sentado aonde? Você tá sentado. Ah, vai lá. Vamos lá. Alexandre. Se propõe eles... Obrigado, Alexandre. Obrigado, viu, Alexandre. Acabou com o show. Atrapalhou só o show. Desculpa. Eles têm uma rotina. Tá bom? Aonde você tá sentado? Cuidado. O que que foi que aconteceu? Ela me beliscou. Ela beliscou. O que que... Ela me beliscou. Não, não, não. Então, foi você que me beliscou. O que é você que me beliscou? Você tá chorando? Sim. Por quê? Porque eu tô achando engraçado. Te beliscaram, né? Um pouquinho. Palhaçada, hein? Eu também acho. Inverte aqui, então, vai. Inverte com ela aqui pra não ter problema de beliscar esse negócio aí. É... Complicado, viu? Ela apertou minha bunda aqui. O que que é? Ela tá falando que eu belisquei, ela não fez nada. Você deu um apertão, garota. O que que foi aí? Não, agora é essa aqui. Não, ela apertou e aí. E eu senti o aperto aqui. Agora é assim, ela beliscou e ela fez. É, ela... É o belisco, né? É horrível isso. Vai pra lá. É, mas não. Palhaçada, viu? Pronto, aí, aí você tem espaço. No meinho, não tem problema. Aí não tem problema. Apertou minha bunda do nada? Não sei. Eu? Ela tá brava. Já nunca esqueceu? Falou que tinha seis dias a semana. Agora beliscou. Assuma. Eu vou fazer mais. Assuma. Assuma. Foi você ou não? Não. Ah, agora. Me pegou? Vamos embora, vai. Não é possível, velho. Edu? Edu? Não é possível. 3, 2, 1, olhos abertos. Tá cansadinho, hein? Tá cansada. Dava de castigo lá, irmão. Tá. Tocou a música? A culpa é do DJ, então. É. Fala pra ele lá. Dá pra não tocar a música? Senta aqui, vai. Vai lá. Vamos lá, então. Olha só que legal, gente. Eu trouxe aqui, ó. Um pó. Chamado pó hipnótico. Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. É gostoso, né? É bom pra caralho, mano. É bom, né? É foda. Foda, né? Foda, foda. Passou, saiu na rua. E é isso aí, sempre. É. Bingo, né? Muito cheiroso, velho. É. Obrigado. Qual é o seu pó hipnótico? Não. É uma merda, né? É bom, né? Jogou, tchau. É isso. Calma, Le. Sai dançando. Tá precipitado. Nunca mais dance. O que aconteceu? Te bliscaram? É. Ainda bem que dormiu. Oi? É bom ela dormir pra lá também. Pra lá, né? Assim? É isso? É. Então, você vai pra lá. Não, você espera. Olha aqui, ó. Tudo bem? Agora, me compliquei. Tudo bom? Eu sempre quis jogar de costas, sabe? Não, tá muito engraçado, pai. Muito pedido. Tudo bem? Olha, tá tudo bem. A gente tem duas opções aqui. Ou você quer ficar conversando a noite inteira comigo, ou você quer dormir. O que você quer? Dormir. Mas eu não consigo fazer isso com você. Abre a mão, abre a mão, abre a mão. Eu vou jogar o pó hipnótico na sua mão, ó. Sua mão tá cheia de pó. Se você quiser dormir, é só você jogar o pó no rosto que você dorme. Se não, a gente fica conversando a noite inteira, que é tipo... Ou a sombra de palmas, seus notos. Caralho, meu Deus do céu. Caralho, meu Deus do céu.